Música Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro Momento São Joana de Anjos Um programa que trará a você as lições da espiritualidade Produção e apresentação Maria de Fátima Miranda Amigos ouvintes, que o Senhor Jesus nos envolva Estamos retornando ao nosso encontro semanal Com o programa Momentos com Joana Agradecidos a Deus pela oportunidade divina De estarmos aqui juntos mais uma vez E pelas lições que Ele nos possibilitou ao longo desta semana Rogamos aos bons espíritos que neste momento envolva o teu lar A tua casa física e a tua casa mental Que as vibrações de harmonia desses ceareiros do Cristo Que no momento trabalham o socorro e o amparo da humanidade terrena Possam encontrar no teu coração A porta aberta para que você também seja o instrumento junto com eles Estamos juntos Eduardo Araújo Olá amigos, uma alegria estar aqui de volta Para juntos estudarmos a obra de Joana de Anjos E o Isaac, filho de Abraão Isaac que se divide nos 30, vai lá, vem cá Que está aqui dando socorro técnico para nós É o suporte técnico Então, nós vamos continuar o estudo da obra O Homem Integral Onde a Joana de Anjos Dona Joana, porque eu estava falando há pouco com o Eduardo De uma situação Que eu só chamava Joana de Dona Joana Mas, onde a Joana de Anjos, no capítulo 5 do Homem Integral Você e o Simão Pedro, né? Pois é, o Simão Pedro também Eu tive a oportunidade de ouvi-lo Doenças Contemporâneas É o conteúdo do capítulo 5 do Homem Integral E hoje nós vamos iniciar o segundo item Os comportamentos neuróticos Quer dizer, tem tudo a ver com todos nós, né? Porque para que nós sejamos o Homem Integral Temos que escravaguinhar tudo que tem dentro da gente Para fazer o adubo do Evangelho, né? Sazonar boa semente E que nós possamos ser criaturas mais libertas De cada um de si mesmo Eduardo Quem de nós não tem algum tipo de comportamento neurótico, né? Não é? Vamos nós Vamos aqui ler, então Joana de Anjos diz o seguinte Produtos do inconsciente profundo A se manifestarem como comportamentos neuróticos Os fatores psicogênicos Têm suas raízes na conduta do próprio paciente Em reencarnações passadas Nas quais se desarmonizou interiormente Fosse mediante conflitos de consciência Ou resultado de ações ignóbeis Os mecanismos propiciadores Da reabilitação íntima Imprimem no inconsciente atual As matrizes que se exteriorizam Como dissociações e fragmentações da personalidade Alucinações, neuroses e psicoses Íncitas no indivíduo Essas causas endógenas Se associam às outras De natureza exógena Tornando-se desagregadoras Da individualidade vitimada Pelas pressões que experimenta Então junta-se Aquilo que a gente já traz do passado Com aquilo que nós Hoje sofremos E aí Nós vemos que Muitas vezes Os processos neuróticos Eles Tomam corpo Eles se ampliam Porque nós já trazemos Conflitos Que são inconscientes E as pressões da vida Fazem com que a gente Se desestabilize Emocionalmente E aí possa entrar em processos Tanto de alucinação Quanto de neuroses Que são mais comuns E as psicoses também Que são bastante graves É Na realidade O nosso psiquismo É tipo uma caixa de Pandora Não sabemos O que pode sair de dentro De acordo com as pressões Que nós enfrentarmos Não é Então O evangelho de Jesus E Jesus é o nosso salvador Porque ele vem trazer Um roteiro de iluminação interior Ele nos traz recursos Que nos salvam De nós mesmos Entendeu A nossa evolução se dá Através Da sublimação Desses recursos Nos nossos sentidos físicos A princípio Porque nós somos encarnados Na vida de relação Vendo Ouvindo Falando Agindo Tocando Não é E interiormente Porque tudo Tudo que nós vemos Vamos por fora Vai fazer uma repercussão Vai fazer uma repercussão Lá no íntimo No cerne Do espírito Que nós somos E Jesus Ele vem nos auxiliar Para que esse processo De iluminação Ele aconteça Da forma mais sublime Possível Porque olha Fazer um autodescobrimento Sem a âncora Do evangelho Seria loucura Não é Nós vamos Nós vamos observar Que ao longo do tempo Os manicômios Os hospícios Estavam repletos De criaturas De espíritos Que trajavam corpos Aprisionados Mentalmente Em vivências E emoções Lá de trás E quando afloravam Essas emoções Eles perdiam o rumo Perdiam o equilíbrio E socialmente Eram rotulados De loucos Hum E socialmente Eles eram rotulados De loucos Não é E nesse estado De loucura Eles eram tratados Como animais Graças a Deus A humanidade terrena Já conquistou Espaço De compreender Que não é Aprisionando E enjaulando Homens Que vamos tratar De almas Então Esses comportamentos Neuróticos Todos nós ainda Trazemos Porque somos Um homem velho Ainda Quando as coisas Realmente acontecem E nós estamos Invigilantes Aflora justamente Esses desequilíbrios Por isso que o evangelho Ele tem utilidade Permanente Em nossa vida Houve uma época Que nós conversávamos A necessidade Do culto do evangelho No lar Semanalmente Mas todo aquele Que está enfrentando Essa luta Cotidiana Já descobriu Que o estudo Do evangelho Tem que ser diário Podemos reservar Um dia na semana Para reunir a família Os amigos Que puderem Desejarem Mas em nossa vida O ideal é que seja diário E nós temos Um amigo Que ele faz o culto Quando acorda E o culto Antes de dormir Primeiro ele louva Depois ele agradece Não é? É isso que temos A colocar aqui Vamos lá Seguindo aqui Joana de Andes Diz o seguinte Íncitas Íncitas no indivíduo Essas causas endógenas Se associam às outras De natureza exógena Tornando-se desagregadoras Da individualidade Vitimadas pelas pressões Que experimenta As pressões De qualquer natureza São decisivas Para estabelecer O clima comportamental Da criatura Por formação antropológica Em luta reenida Contra os fatores Compreensivos E adversários O homem aspira Pela liberdade Todos os seus esforços Convergem Para uma atitude Uma atuação Um movimento Livre de impeços As detenções De aprisionamento As pressões Que lhe limitam Os espaços emocionais E físicos Aturdem-no Dando margem A evasões Agressividade Disfarces E violências Através dos quais Tenta escamotear O seu estado real Isto Quando não tomba Na depressão E no pessimismo Então essa Joana vai dando Ênfase aí As questões Das pressões Nesse momento Aqui do texto Ela destaca Que para todos nós Lidar Ainda mais No mundo moderno Que nós vivemos Estamos aí É Vivendo uma pandemia Que ainda vai levar Tempo Apesar da vacina Para ser totalmente Controlada Muitas mortes Muitas incertezas Caos econômico Por consequência Caos social São muitas as pressões O medo do desemprego O medo de não ter Recursos suficientes Para manter a sua família A dificuldade em conseguir Uma assistência médica São tantas incertezas Que nos deixam Aturdidos Como diz Joana E como nós somos Espíritos ainda Muito falhos E não temos A fé Porque a fé Sustenta O espírito Numa hora De dificuldade Como a nossa fragilidade Já dizia o mestre Se vós Tivesses a fé Do tamanho De um grão De mostarda Removeria montanhas Nós não temos a fé Nem do tamanho De um grão De mostarda Que é a menor Semente aí Jesus usa Desse símbolo A gente ainda está Treinando Estamos aprendendo O que é ter fé O que é confiar Integralmente Na bondade de Deus Se nós tivéssemos Essa fé Certamente Diante das pressões Ainda que sentíssemos Um pouco Seu abalo Porque Não poderíamos Ficar indiferentes Vemos grandes espíritos Como Paulo de Tarso Que tiveram Seus momentos De abalo emocional Aquela passagem Do livro Paulo Estevam Onde Paulo estava Atormentado Por tantas dificuldades Por tantas lutas E ele vai dormir E ele encontra Com Abigail Em desprendimento Pelo sono E ela fala As frases As palavras De incentivo Para ele À medida que ele Ia falando Das incertezas Dos seus medos Ela ia falando Cada palavra E as palavras São ama Trabalha Espera E perdoa E era Paulo de Tarso E naquele momento Ele estava Fragilizado Eram muitas Vocês imaginam Quem já leu O livro Paulo Estevam Sabe do que nós Estamos aqui falando Quem não leu Precisa ler Segundo Chico Xavier Foi a obra-prima Que ele recebeu Do mundo espiritual É um livro Que conta a história De Paulo de Tarso De Estevam De Abigail Dos apóstolos Das lutas iniciais Logo após A partida do mestre É um livro Belíssimo Belíssimo Ali a gente descobre O que é ser Verdadeiramente cristão Olhando para a conduta De espíritos Como Estevam Sobretudo Como Abigail Paulo de Tarso Depois O apóstolo Pedro Enfim Tantos outros E ali Paulo Que era um homem Forte Resoluto Firme Ele se abala Porque eram Muitas perdas Eram muitas Dificuldades Eram muitas Perseguições Muitas lutas E naquele momento Paulo sente A pressão A pressão Que vinha do mundo Externo A pressão Que vinha dele mesmo Porque ele trazia consigo A responsabilidade De ter sido Aquele que iniciou As perseguições Aos cristãos Em nome de Paulo Pessoas foram Torturadas e mortas Você imagina O que era para ele Carregar isso Consigo E agora Ele como cristão Buscando a sua Redenção Buscando se redimir Daquilo tudo Eram muitas pressões E Paulo sentiu E Abigail veio E foi muito importante Aquele reencontro Para quem não sabe Abigail Foi a mulher Que Paulo foi Profundamente apaixonado E um espírito Muito elevado Uma pessoa Muito especial Que acabou Vindo a desencarnar Sem que Paulo Pudesse realizar o sonho Chegaram a ser noivos Mas não foi possível Concretizar o sonho dele E assim A partir dali Daquelas palavras De Abigail Ama Trabalha Espere Perdoa Paulo foi se reerguendo E cumpriu Com a sua tarefa Cumpriu Com a sua missão Vencendo A si mesmo E vencendo As pressões externas Como diz Joana Aqui O evangelho Para nós É um convite De paz E libertação Porém Não encontramos Nenhuma lição De facilidades E conforto Material Não é? Então como é que nós vamos Colocar isso No nosso dia a dia? Você que está dentro De casa Angoniado Deprimido É? Sofrendo realidades Que nós desconhecemos Mas que Jesus conhece Passando privações Afetivas Materiais Espiritualmente Ninguém está privado Do socorro Porque Deus nos ama E tem ao teu lado Ao meu lado Ao nosso lado Um bem feito amigo Atento Para nossa sinalização De boa vontade Com Cristo Então nós vamos observar Que o que fica de receita Para nós aqui É lidando uns com os outros Não sermos aquele agente De desequilíbrio Não é? Se comprazendo em torturar Se comprazendo em Ficar Relatando defeitos É verdade que na vida De convivência Nós precisamos Observar tudo Analisar E ter uma hora Para conversarmos Para diluir Porque as situações De conflito Que não são diluídas No diálogo Elas geram um acúmulo Que nos levam A um desequilíbrio Maior depois Mas para falar Pedia Jesus Inspiração Quando nós vemos A lição do Chico Enchendo a boca d'água Para calar Não é que ele fosse omisso É que ele buscava Falar com proveito E a falar com proveito É aquele momento Em que você está em paz Que você realmente Vai conversar Você não vai agredir Você não vai acusar Não vai julgar Nem vai condenar Né? Porque na vida Na vida cotidiana Quando lidamos Com as nossas limitações Morais e a do outro Isso nos inquieta E nós queremos Nos libertar daquilo Mas não existe libertação Arrancando aquilo E jogando fora A libertação É saber Administrar a emoção Buscar se conhecer Saber que é uma célula Viva dentro do universo Com o potencial Com o potencial de universo O macro Está no micro Espírito imortal Que nós somos É Deus em nós Então buscamos Nos fortalecer Através da oração Do culto Da boa palavra De um amigo Se esse amigo Está ausente fisicamente Conversa com ele mentalmente É nisso que nós vamos Estabelecendo Essa sintonia Telepática Com os nossos afetos Que estão distantes Lembrando do próprio Paulo No momento em que ele já não podia Se fazer presente Fisicamente Nas igrejas Que ele havia auxiliado A organizar O que é que Jesus Vem falar para ele Utiliza os recursos Do espírito A partir de agora Estevão Te auxiliará E aí ele começa A escrever cartas Não é? Então Os recursos Do espírito São as potencialidades Da alma Do pensar Do sentir Do emitir vibrações A oração Isso tudo São recursos Que estão ao nosso alcance E nesse momento O planeta Terra Precisa da nossa contribuição Nós pedimos muito a Jesus Mas nós já identificamos Jesus Como nosso pastor Como nosso guia e modelo Então que ofertemos diariamente Parte da nossa energia Se não toda Porque somos egoístas ainda Porque toda a nossa energia A serviço do Cristo Olha Ela vai multiplicar De forma abundante Mas nós estamos No mundo material Interagindo Nas necessidades físicas E nem sempre sabemos Fazer isso Conjugando Essa entrega ao Cristo Não é? Então que diariamente Busquemos nos unir Quando acordamos Na hora das refeições Um segundo De pensamento Elevado a Jesus Para juntos Cada um de nós Dando a sua contribuição Envolvermos o planeta Num cinturão de luz Jesus sabe tudo O que ele tem que fazer E está fazendo bem feito Mas nós Que já identificamos A importância dele Em nossa vida Vamos doar um pouco mais De nós para ele É o presente Que ele deseja de nós É por isso Que o aniversário do Cristo É 25 de dezembro São todos os dias Você que está chegando Agora Nós estamos Nós estamos Estudando O homem integral No programa Momentos com Joana Eu, Maria de Fátima Miranda Junto com Eduardo Araújo Estamos no capítulo 5 Que vai nos falar Das doenças contemporâneas Onde a Joana Ela hoje Está tratando conosco Sobre os comportamentos neuróticos E todos nós Trazemos neuroses Uns de forma mais profunda Que outros Mas No mínimo Somos neuróticos Saindo da neurose Com certeza Eduardo E ainda Sobre esse parágrafo Que nós lemos agora Vale destacar Que é o parágrafo Quinto Que a Joana Fala que Diante dessas pressões Muitas pessoas Acabam tombando Na depressão E no pessimismo A depressão Que tem se tornado Aí É uma pandemia Né Essa palavra da moda Estamos vivendo aí A pandemia Da covid-19 Mas a pandemia Da depressão Ela é Mais dramática ainda Porque ela é silenciosa Ela atinge pessoas De todas as classes sociais Também E levam A uma situação Perigosíssima Que é o risco Do suicídio Isto é A depressão Também mata É uma doença E ela Normalmente Vem acompanhada Do pessimismo Como diz Joana Quando a gente Desacredita da vida A gente Desacredita Que vale a pena Viver Temos visto aí Muitos jovens Conversava com a Miranda A caminho aqui Da rádio Como assusta Verificar pessoas Tão jovens Com tanta vida Totalmente pessimistas E desacreditadas De que vale a pena Continuarem a viver E isso tudo Como diz Joana Aqui no texto É em decorrência Dessas pressões Que esses jovens Não sabem lidar Se para nós Que já somos Mais adultos É muito difícil Lidar com essas pressões Temos observado Que os jovens Diante das frustrações Da vida Dos seus medos Das suas inseguranças Eles adotam Condutas pessimistas Se tornam jovens Depressivos E quando não buscam As drogas Acabam buscando A falsa porta de saída Que é o suicídio Então Nós vemos aí Jovens entregues As drogas Entregues A promiscuidade sexual E também Lamentavelmente Muitos jovens Cometendo suicídio Justamente Porque não foram Preparados Para lidarem Com as frustrações Para lidarem Com as pressões Do mundo moderno Pressões sempre Houveram Sempre aconteceram Mas não há como Se negar Que na transição Planetária Em que passamos As pressões São muito maiores Jesus tinha alertado Sobre isso No seu evangelho Ele fala sobre isso No apocalipse Da separação Do joio E do trigo De todas as pressões Que viveríamos Jesus chega a declarar Que chegaria o tempo Que o coração De muitos Iria esfriar Nós vemos aí Muita dureza Nos corações As pessoas Estão muito frias As pessoas Conflitam Por qualquer motivo Estão agressivas E diante De todo Esse cenário Esse quadro De depressão De pessimismo Ele lamentavelmente A gente tem imperado Mais do que nunca Como diz Doutor Bezerra Gimenezes Precisamos De Jesus Precisamos Da mensagem Confortadora Da boa nova Do evangelho De Jesus É o caminho Verdadeiro Para que a gente Consiga lidar Com tantas lutas Com tantas incertezas Tendo uma única certeza Não estamos Desamparados Estamos assistidos Espiritualmente Estamos sendo acompanhados De perto Pelo mestre de Jesus Nós estávamos ouvindo Eduardo E refletindo Que essa pandemia Ela chegou No momento certo Com o objetivo Melhor possível Nos convidar A nos perceber Em relação a Deus A vida E a tudo Que estamos fazendo Aqui na Terra Porque com o desenvolvimento Tecnológico Nós somos impulsionados A uma vida Cada vez mais materialista De consumo De posse De ter Nos esquecendo De que nada Disso vai ficar Nós vamos levar A nossa verdadeira propriedade É aquilo que nós vamos levar Daquilo Daqui Quando já não estivermos No corpo E essa luta Que nós vemos No jovem Então só no jovem Na criança também Criança batendo o pezinho Na rua Pedindo porque eu quero E a mãe desesperada De saber o que fazer Então é o momento De a gente pedir a Jesus De nós pedirmos A Jesus inspiração Para aprender a falar o sim Esclarecendo Porque é possível E falar o não Esclarecendo Porque não é possível E isso é educar Não é Porque se nós quisermos Simplesmente Nós até podemos Ter recursos Para oferecer O que o filho quiser Se for o caso Mas saber dar o limite Na hora certa Para que tenha Uma verdadeira utilidade Quando falamos Desses assuntos Nos lembramos De uma pessoa Que já está desencarnada Foi algo Que nos foi conversado Sobre ele Há muitos anos Pedimos a Deus Que possa envolver A ele E a família Que ainda está encarnada Doutor Ivo Pitangui Quando ele estava Encarnado Quando ele era Criança Adolescente Nos foi falado Sobre ele Que os pais dele Tinham uma vida Bem rica Eles eram Bem situados Financeiramente Mas dentro de casa Eles viviam Classe média Alta Entendeu Não fugia do padrão Porque tinha dignidade Dentro da realidade social Mas também não estava Naquela desbanjamento E quando ele passou Na faculdade Para estudar medicina A preocupação dele Como ia ser a situação Da faculdade Para a família Então o pai chamou ele E mostrou a realidade social Que ele fazia parte Imagina Esse homem Educando essa família Praticamente milionário Naquela época Mas dentro de uma Sobriedade material Sem o consumo Desenfreado Quando eu me lembro Dessa história Fico imaginando Esse homem Que foi O pai Do Doutor Ivo Pitangui E nós vamos encontrar Uma pessoa Que conseguiu Se destacar Naquilo que fazia Mas ele mesmo Quando se apresentava Muito sóbrio Ninguém dizia Que aquele homem Toda semana recebia Celebridade do exterior Na sua ilha Para fazer cirurgia plástica Com ele Ele vivia sobriamente Nunca ostentou E nunca posou Para nenhuma revista Mostrando a celebridade Que ele estava fazendo Cirurgia plástica A descrição Que a função dele A profissão dele pedia Mas também a sobriedade De não querer Se prevalecer socialmente Em cima das figuras Que ele tratava São exemplos Para nós refletirmos E chegando aí ao final A gente roga a Jesus Que possa amparar A todos vocês Que nos escutam Que nos acompanham Pelo Youtube Vocês que estão passando Por esse momento De pressão em sua vida Sofrendo com essas pressões Sofrendo com Circunstâncias Das quais Muitas vezes Você não tem como Modificar de pronto Não se deixe vencer Não se deixe abater Não se deixe ser tomado Pelo pessimismo Pela depressão Pelo medo Confie em Jesus Confie na assistência espiritual Como diz a página Belíssima Do Espírito Meimei Através de Chico Xavier Confie sempre Você vai vencer Você não está sozinho As soluções irão chegar É preciso confiar Chegamos ao final Agradecidos a Jesus Uma semana de paz Não é? Lembrando que paz Não é a ausência De dificuldades E de lutas exteriores Paz é a certeza De que Deus está em nós A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Momentos com Joana de Ângeles Um encontro Com as lições Da espiritualidade Produção e apresentação Maria de Fátima Miranda A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro